A gente só vai conseguir que a Rio Mais 20 seja um marco de alguma coisa que efetivamente seja para mudar, para esclarecer e para melhorar, na medida que as pessoas conseguirem compreender a relação entre aquilo que acontece no seu dia a dia e todas essas crises e o tema que está se discutindo. E, por isso, também o receio em torno da forma como a discussão está posta, porque ela permite, nesse grau de generalidade, com esse tema da economia verde e da governança, ela permite você dizer que dá para continuar do mesmo jeito. Quer dizer, tem inflexões que estão dadas, o documento dá isso. Concordo com o Beto que a menção, a questão dos indicadores econômicos e do PIB como um limitante é muito positiva, mas os próprios economistas que trabalham com esse tema criticaram muito o fato do documento não ir além da frase que ele diz sobre o PIB. Acho que foi até no Valor que saiu uma matéria sobre isso, com a opinião de vários economistas ou pessoas que estão trabalhando com isso, o Sérgio Besserman, o Zé Eli e tal. Então, acho que a grande questão aqui é como é que a gente faz as pessoas compreenderem efetivamente o que é esse negócio de sustentabilidade, porque isso virou uma palavra que todo mundo usa a seu favor e é uma coisa que cabe tudo e as pessoas não conectam. Então, por exemplo, para o Brasil, como é que você mobiliza e faz a sociedade refletir sobre essa questão do futuro, para saber qual é a opção que a sociedade vai fazer? É fazendo, usando a oportunidade da Rio+, que é um evento de grande visibilidade, para mostrar às pessoas, olha, quando na Rio+, você está falando de economia verde, você está falando do que diz respeito à sua geladeira, entendeu? Quando você abre a geladeira, qual é a relação disso com aquilo que você consome no dia a dia. Eu acho que, para nós, é essa a oportunidade, porque qual é o resultado ou que marco vai ser esse, se ele vai ser um marco de continuismo, se ele vai ser uma inflexão para uma mudança de visão, a gente não tem como saber. Isso vai depender da forma como a gente pressionar o processo oficial para que ele avance um pouco mais e seja mais objetivo e mais claro no documento, e isso vai depender da maneira como a gente usa isso para se comunicar com a sociedade. E aí nós temos um grande desafio, porque, como eu falei, quer dizer, com esse tema da economia verde, você pode ter certeza, você vai ter mega eventos nos eventos paralelos e mega eventos acontecendo com grandes empresas se colocando como ícones e vetores de economia verde. E como é que você questiona? Como é que você vai lá e diz, olha, desculpe aí, mas o Brasil, com a perspectiva do pré-sal pelos próximos 15, 20 anos, não está em condições de manter a sua posição de liderança como um país líder na temática da sustentabilidade de âmbito global, porque o Brasil não conseguiu sequer refletir sobre o que significa a exploração do pré-sal para a sua própria política interna, a sua própria visão de sustentabilidade. Então, acho que aí é que entra o nosso papel como sociedade, como porta-vozes desse processo. E, por isso, a gente fez essa opção de focar num trabalho voltado para a mídia, para contribuir com esse processo de amplificação da visão crítica e da relação que esses temas têm com o dia a dia. É a oportunidade que a gente tem de chegar para a população brasileira e dizer, olha, todo mundo está cobrindo a Rio Mais 20, está todo mundo lá, adianta a gente fazer um monte de coisa só sobre o processo oficial, sem fazer com que as pessoas que estão lendo o jornal, ouvindo o rádio, entendam o que aquilo diz respeito no dia a dia delas? Não, essa é uma grande oportunidade.